O que não diga coisas do vosso passado Fielas da alfanda, beijadas no luar Que me deram a mudar para viver junto ao fã Eu lhe às vezes desperto e apanho desperdida Duas bocas muito unidas, uma porta entre a beta Então a lua corada, sinto da sua culpa O que impede desculpa, esconde-se na envergonhada Fielas da alfanda, beijadas no luar Que me deram a mudar para viver junto ao fã Toda a gente comigo Quero ouvir Fielas da alfanda, beijadas no luar Fielas da alfanda, beijadas no luar